Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança da informação. Agora é a vez do Banco Bari mandar um alerta para seus clientes. Estão tentando fraudar usando os dados do Banco Bari para enganar você, para você cair no golpe do cartão de crédito falso. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, a malandragem realmente vai por todos os lados. E se você não ficar de olhos abertos, você vai cair na armadilha do golpe fácil. O Banco Bari deu uma nota informando o que está acontecendo com alguns dos seus clientes, pela qual os bandidos estão entrando em contato com o cliente, se passando por funcionários do Banco Bari. Veja então o que está acontecendo. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Quando você não está alerta, você pode se tornar uma vítima de fraude. Olá, Leandro. Precisamos falar sobre um assunto sério. Uma nova modalidade de fraude foi identificada. Pessoas desconhecidas e não autorizadas pelo Banco Bari estão ligando para alguns de nossos clientes, utilizando o argumento de que o sistema do Banco Bari detectou uma tentativa de login não autorizada em suas respectivas contas. Veja então, neste modelo, eu vou fechar toda a tela, vou colocar apenas as conversas entre o bandido, o fraudador e também o cliente. Tá certo? Veja na tela. Fraudador. Olá, Cláudia. Tudo bem? Aqui quem fala é a Carla do Banco Bari. Identificamos uma tentativa de login não autorizada em sua multiconta Bari. Por isso, bloqueamos sua conta momentaneamente. Aí vem o cliente. Olá, tudo bem? E com você? Que bom que vocês me avisaram. O fraudador. Precisamos confirmar alguns dados seus para desbloquear sua conta. Mas antes, gostaria que você validasse a autenticidade da minha ligação com você. Pode ver, estou ligando de um número do Banco Bari. Inclusive, esse é o mesmo número que você encontra no verso do seu Bari Card Elo Grafite. Olha bem, gente. Os bandidos são tão sem vergonha, são tão safados. Eles têm uma capa que faz com que você receba a ligação do próprio número que o Banco Bari tem atrás do número do cartão. E aí você se sente mais seguro porque o número é o mesmo. E aí eles pedem para você olhar atrás do cartão. O telefone vai bater logicamente. E aí começa então a fraude. Que se a pessoa passar os dados do cartão Código de Segurança Validade, bye bye, você vai perder o seu limite. Que eles vão fazer compra. Eles vão fazer um estrago junto à sua instituição financeira, no caso o Banco Bari. E aí o cliente responde. Eu olhei aqui, é isso mesmo que tem no cartão. Aí o fraudador fala. Agora eu preciso que você confirme seu CPF. Aí o cliente fala. Confirmo sim, é esse mesmo. Aí o fraudador. Esse número de telefone 419-9876-45XX é seu? Aí a cliente fala. Confirmo também. O fraudador. Nossa sugestão é que você altere imediatamente a sua senha. Pode ficar tranquila. Que não vamos pedir nada por aqui. Apenas precisamos confirmar seu e-mail. Enviamos um código para você via e-mail mesmo. Utilizando o remetente do Bari. Você poderia nos informar qual foi o número enviado para confirmar o seu endereço eletrônico? Aí o cliente vai lá. Mas o código de validação para resgate, o acesso, a conta não funciona como uma senha. Até onde eu sei esse número, deve ser sigiloso. Ligação finalizada. Ou seja, o cliente neste momento percebeu que era uma fraude. E aí os bandidos viram que ele percebeu, eles desligaram o telefone. E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like para a gente aí. Para ajudar que o canal cresça ainda mais. Aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal. Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal. Botãozinho azul aqui. Você vira membro do nosso canal. Iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. A conversa mencionada acima não passa de uma tentativa de golpe. A equipe de atendimento do Banco Bari nunca solicita aos seus clientes a confirmação de dados sensíveis. Como código de validação, recuperação de senha e acesso a multiconta do Bari. Com esse código em mãos, além dos dados pessoais, os fraudadores poderiam realizar diversas transações utilizando a sua conta digital. Tome cuidado com as ligações como essa e se por acaso você receber algum contato suspeito, lembre-se dessas dicas. Peça ao atendente para confirmar as duas últimas transações com a data, valor e nome da loja e os últimos dias do seu cartão. O banco deve saber todas essas informações. Ainda ficou com dúvidas sobre a veracidade do motivo do contato? Você pode falar para o time do Bari por meio dos canais digitais no rodapé deste e-mail. Para conhecer outras dicas, você pode acessar aí os dados junto à plataforma do Banco Bari. Gente, é muito interessante que você pergunte realmente para o atendente quando ele ligar para você. Por gentileza, me confirme as últimas duas transações que eu fiz no meu cartão para me certificar que você é do banco mesmo. Se gaguejar, blá, 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 desliga o telefone. Entre em contato com o Banco Bari ou com a outra instituição, caso isso aconteça, e passe os dados que estão acontecendo. Fala, olha, me ligaram do banco tal, no caso do Banco Bari, e eu não confirmei meus dados. Eu quero me certificar que realmente minha conta está tranquila, não tem nenhuma fraude acontecendo. E se estiver acontecendo, eu quero trocar meu nome de cartão, quero trocar meus dados para que eu tenha mais segurança junto à instituição. Neste caso, o cliente aqui foi muito esperto. Quando pediram para ele passar o código que foi por e-mail, que é uma casca, podemos dizer assim, vocês podem ver que o e-mail não é oficialmente do Banco Bari, eles vão falar que é um sistema e tal, vão colocar um web e alguma coisa para enganar o cliente, para tentar passar que é verdade. Esse cara foi muito esperto, essa cliente aqui foi muito esperta para poder não passar os dados. Parabéns para essa cliente, a chamada Cláudia, né? Eu não sei se a Cláudia é um nome fictício para poder ilustrar aqui o que está acontecendo, mas de antemão, parabéns para a Cláudia, que aqui no caso o Banco Bari ilustrou como Cláudia, por ter conseguido impedir a fraude junto à sua conta digital, desta forma como você fez. Mas não é sigilo, né? Os dados que foram enviados, como que eu vou te passar um código se é meu? E aí eles perceberam que a Cláudia percebeu que era fraude, eles desligaram o telefone. E é isso mesmo que tem que acontecer, tá certo? Pessoal, está aí para vocês mais uma dica, tomem cuidado. Aqui nós estamos falando do Banco Bari, mas pode ser uma outra instituição se passando também, conforme foi feito aqui com o Banco Bari. Fique de olhos abertos com a segurança do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, no nosso quadro, segurança da informação, dicas valiosas. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo alta renda? Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.